Olá! Mais uma sexta-feira, mais um programa Elas, mais uma convidada especial para o programa Elas, especial para mim. Conheço essa convidada, não vou contar quantos anos faz, vocês vão se assustar, mas faz muito tempo mesmo. E eu fico muito feliz em trazê-la hoje aqui no programa Elas. Aguarde nossa vinheta e nós já vamos saber quem é entrevistada dessa semana. Legenda Adriana Zanotto Voltamos com a nossa entrevista de hoje, a entrevista do programa Elas. A nossa gratidão desejar a você que acompanha o nosso programa, aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores e quem possibilita que tudo isso aqui aconteça e que a gente possa continuar trazendo histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras, mulheres que decidem fazer a diferença no nosso município e no nosso litoral. E a conversa de hoje é com a Fábio, uma nova empresa que abriu aqui em novembro em Pontal do Paraná. E estamos hoje aqui com a Fábio, que vem contar um pouquinho da história dela, um pouquinho da história da Mídia. É um serviço completamente diferente, nós não tínhamos nada disso em Pontal do Paraná. Então assim, quando eu comecei a ver os burburinhos da Mídia, eu falei, nossa, preciso falar com a Fábio porque ela tem que contar um pouquinho dessa história pra nós. Fábio, obrigado por você estar aqui, gratidão do programa Elas, por você vir contar um pouquinho da Mídia pra nós. Obrigada, Rosane, queria agradecer o convite, né, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje nessa cadeira, porque eu já acompanhei muitas mulheres incríveis aqui, então estar aqui me deixa muito feliz e gratidão por ter me convidado, por poder falar sobre esse nosso negócio, né, que é inovador, é uma coisa que a gente imaginou que a gente queria ir pros nossos filhos e não tem, ah, vamos montar, vamos, não temos como, não, mas vamos dar um jeito. E nós inauguramos o Mídia dia 4 do 11 de 2023, depois de muita batalha e muita pesquisa e o sonho saiu do papel e vocês puderam acompanhar, né, que foi um sucesso, graças a Deus, estamos aí, fez um mês agora, né, dia 4, e temos muito mais caminho pra percorrer. Que legal. Fábio, resumidamente, conta pra nós quem é a Fábio, quem é essa menina jovem, empresária agora, empreendedora, empresária, na verdade, do fato do comércio, você sempre foi, você sempre esteve envolvida com o comércio, então se quiser resumir essa historiezinha pra nós, vai ser bem legal. A Fábio, hoje, ela é mãe de duas crianças maravilhosas, né, que é a Isabela, de 7 anos e o David, de 12. Sou filha da dona Célia, proprietária do Buffet People, então eu sempre estive no comércio ajudando ela, então cresci no restaurante, desde que eu me recordo, eu sempre estive com ela. Aprendi a gostar do comércio a partir da minha mãe, né, no começo ela meio que obrigava a gente a trabalhar, a gente não queria, mas depois a gente foi vendo que aquilo era o nosso sustento e que a gente tinha que estar do lado dela, porque era dali que saía, né, a nossa vida. Então, a Fábio, hoje, é empreendedora, eu nunca me imaginei, assim, me titular, né, dessa forma. Eu já tive uma empresa, que eu sou do ramo da corretagem imobiliária, desde 2013, mas eu decidi dar uma pausa nesse ramo, porque eu já queria novos rumos, novas experiências, e foi aí que surgiu a ideia de montar o MIDE com a pessoa que hoje está do meu lado, né, que é o meu namorado, e a gente sonhou junto e idealizou junto. Que legal, Fábio. E é bem dessa época, gente, que eu conheço a Fábio, quando ela fala lá no restaurante, quando ela era pititiquinha, eu conheço ela desde aquela época. Então, vocês imaginam quantos anos faz? Os filhos dela estão com 12, Fábio, isso faz mais de 20 anos. Sim. Então, aí, quando eu vejo, né, lembro de vocês, nossa, tua mãe maravilhosa, inclusive, ela tem que vir aqui, né? A mãe precisa vir aqui. Então, eu conheço a família de vocês e a gente fica muito feliz, sabe, de ver que você sonhou alguma coisa pensando em você. Sim. Porque a partir da tua necessidade, né, quando a gente sonha alguma coisa que a gente precisa, não tem como não dar certo. Sim. Então, eu entendo o quanto a mídia tem a ver com a tua vida, com a tua vida de mãe, né? E aí, Fábio, eu queria que você contasse o que que é a mídia, o que que nós temos, né, lá na mídia, onde que fica. Aproveita e conta pra nós. Tá. A mídia é um espaço de recriação infantil, né? Eu idealizei com o meu parceiro e a ideia inicial não era um parque. A ideia inicial era montar um local com um salão de festa que tivesse um brinquedão, porque aqui não tem, né? Na nossa região não tem. E, inclusive, quando ele foi fazer a festa do filho dele, ele teve que ir pra Paranaguá, alugar um salão, porque aqui não tinha. Então, a gente começou nessa ideia e um dia a gente tava na casa da mãe dele, tava a tia dele, o irmão dele, e aí tava chovendo e eu falei, vamos levar as crianças num parque, né? Lá no shopping tem o parque lá. E a gente foi e deu um estalo, assim, um tal não tem, né, esse tipo de coisa. As crianças, quando chovem, ficam em casa e os pais ficam desesperados, né? E aí não tem um shopping também. Não tem shopping, não tem nada. Enfim, fica difícil. Então, a gente viu essa necessidade, né? Mas, a princípio, foi só uma sementinha que não tava brotando nada. Quando a gente chegou em casa, na casa da mãe dele, a gente começou a conversar, levamos as crianças no parque, né? E aí, ele teve essa ideia. Por que a gente não monta no pátio do mercado bavaresco? Só que a gente imaginou no bavaresco de Ipanema que ia sair. A gente não pensou em Praia de Leste. Até porque a gente teria que ter tempo pra levantar o recurso, né? A gente não tinha nada, só tinha um sonho. E aí, eu fui no bavaresco e vi que tinha uma loja desocupada, que, por coincidência, é a segunda maior loja do pátio do bavaresco. Liguei, o menino falou, ó, tá desocupada. Perguntei do projeto de Ipanema. Ele falou, não tenho nada do projeto de Ipanema. Porque é só uma ideia, a gente não sabe como vai ser, lá o terreno é diferente. Aí, eu tive que mandar a minha ideia pra eles poderem aprovar, né? No mercado, porque, a princípio, a primeiro momento, foi diferente, né? Não tem, não tem nenhum lugar, não tem nenhum mercado, nada. E aí, eles aprovaram. Depois, foi tudo muito rápido, Rosane. Eu estive na loja dia 16 de agosto. E hoje, a gente já tá em... Nossa, e 4 de novembro inaugurou. E 4 de novembro inaugurou. Então, foi muito rápido. A gente já começou a pesquisar. Eu pesquisei tudo que você imaginar. Eu falei com as duas maiores empresas, no nível nacional, né? Optei pela que me passou mais segurança e custo-benefício melhor, né? Do que a gente podia fazer no momento. Então, assim, a gente... Foi muito rápido. Foi, assim, a gente... Hoje, eu paro pra pensar e eu não acredito que eu fiz em tão pouco tempo. Tudo aquilo que o mídia é, né? Quando vocês chegam lá e vocês veem aquela estrutura maravilhosa, colorida, aquelas... A gente que pintou a parte de baixo da parede. A gente escolheu cada detalhe pensando no que os nossos filhos gostariam. Que automaticamente é o que as crianças gostam, né? Sim. Então, assim, hoje o mídia, ele se tornou pra mim... Eu não imaginava que eu ia me encantar tanto pelo mídia como eu estou encantada. Nós recebemos muitas crianças lá. E, assim, quando elas chegam, a cara delas, assim, de felicidade é surreal. É insano, assim, você vê eles. E aí, tipo, a gente realiza sonhos, né? Porque tem muita criança que não foi. Tem muita criança que nunca tinha ido. Que não conhece. Que não conhece. Que não tem acesso. Não tem acesso, exatamente. Não tem acesso. Quando você fala desse encantamento, Fábio, eu vi essa carinha com a minha filha. Um domingo desses, domingo cedo, nós fomos numa inauguração ali do ladinho. E a minha Maria Vitória olhou pelo vidro e ela assim... Meu! Ela... Meu! E realmente é encantador. Então, o que você fala é muito verdadeiro. Quando a gente estava montando, eu coloquei... Fechei a porta, né? Só que ficou uma frestinha embaixo. Então, quando o caminhão do brinquedo chegou, as crianças se abaixavam, assim, embaixo. E ficavam olhando. E aí era... É assim, é mágico, né? Aí, todo dia de manhã tem marca de mãozinha na porta. Eu tenho que limpar as marcas da mãozinha toda. Porque as crianças ficam loucas. Sim. E mandam fotos das crianças fechadas. Porque, assim, hoje a gente funciona. Eu estou tentando abrir de manhã, né? Essa semana, como está um pouco corrida, de manhã eu fico sozinha lá. Então, a gente abre das 10 e eu fecho o meio-dia para pegar meu filho na escola e retorno às 14. No sábado, a gente fica praticamente o dia inteiro aberto e fecha com o mercado... Não fecha do mercado, que é às 10, né? E domingo a gente abre às 1 e fecha às 8. Só que na temporada a gente vai esticar, né? Porque a ideia é... Não só a principal ideia é pegar quem vai no mercado. Porque eu não sei você, mas eu ir no mercado com a minha filha é um caos total. Não só pelo que ela quer comprar o mercado inteiro, né? É por causa da fila, elas ficam impacientes. Quem gosta de fila? Eles querem comprar e ir embora. Querem comprar e ir embora. Acham que pegar... Eu também quero comprar e ir embora. Porque eu não gosto de fazer mercado, Rossani. Meu Deus, eu tenho pavor. Então, aí eu pensei. A principal ideia é os pais que vão no mercado para deixar as crianças ali. Aqueles 30 minutinhos ali que você tem sossego. Esses dias uma mãe deixou ali o filho e falou... Eu nunca fiz uma compra em paz. Então, tipo, aquilo eu me reconheci nela, entendeu? Isso é muito gratificante porque a gente quer proporcionar para os pais um conforto em saber que os filhos vão estar em segurança, que eles podem fazer a compra deles, comprar o que eles quiserem, entendeu? E aposto que quando eles vão buscar, eles não querem ir embora. Não querem. Aí eu já dou uns um aceito. Que traz alguma coisa do mercado para fazer uma troca, né? Ó, tem um negócio aqui de esperando. Ah, olha só. Mas é a parte... Essa é uma boa dica. Eu realmente fiquei pensando porque eu vejo a Maria quando está fazendo alguma coisa que ela gosta muito para conseguir trocar. É uma troca. Tem que ser troca porque senão não vai funcionar. Muitos pais falam, vamos dar uma sorvete, vamos no shopping. Então, assim, essa é a parte difícil ali. As crianças choram e fica o coração apertado, né? Porque tem criança que entra em... Aí eu falei, não, mas a tia está aqui todo dia. Você pode voltar. Outro dia você vem de novo. Ai, que gostoso. Você vai ter que fazer, começar a fazer lá um caderno já para as crianças, pontuação. Alguma coisa assim. Não, a gente vai lançar. Aproveitando que você entrou nesse assunto, nós vamos lançar, né? A campanha Fidelidade. Ah, sim. Tanto de horas ganha... A décima primeira hora é cortesia, né? Então, assim, é tudo novo para a gente, Rosane. A gente está... Eu vejo muito dos parques. Eu pesquiso muito, né? Para ver o que eles fazem. O que dá certo, o que dá errado. E aí a gente vai tentando. E o que se adapta também à nossa realidade, à nossa cidade, né? Quando a gente foi montar, a gente pensou no valor, né? A gente sabe que hoje para a pessoa deixar a criança num lugar... Tipo, tem pai que não tem como. Então, a gente pensou já de fazer um valor acessível para todos. Porque uma criança é uma coisa. Duas, três já se torna. Sim. Então, assim, a gente vai bolar a estratégia para deixar todo mundo feliz, né? Todo mundo... Que todo mundo consiga usar da mesma maneira. Ai, que joia. Fábio, nesse momento eu peço a tua licença para que a gente vá para o nosso intervalo. Sim. Agradecer aos nossos apoiadores, agradecer aos nossos parceiros, que permitem que o programa Elas Aconteça, e que a gente possa continuar contando histórias, sonhos, né? Sonhos alegres, como o da Fábio aqui, que sonhou alguma coisa para ela, para a família dela, para os filhos dela. E hoje ela consegue transcender isso para muitas famílias. Então, aguardo o nosso intervalo e nós já voltamos a conversar com a Fábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Voltamos agora com a nossa conversa com a Fábio, falando de alegria, de diversão, de criança, de brinquedo, da midi. E a gente fica muito feliz, porque Pontal do Paraná recebe um sonho, recebe uma ideia, recebe uma nova empresa, num conceito completamente diferente. Algo que a gente não tinha aqui, que muitas vezes a gente precisava, de repente, puxa, não, eu vou ter que ir para Paranaguá, ou eu tenho que pensar algo diferente para levar o meu filho a se divertir. E aí você traz esse novo conceito para a cidade, muito legal. E numa época muito interessante, porque é final de ano, está corrido para todo mundo, daqui a pouco vem temporada. Então, quantos pais e quantas mães de Pontal do Paraná, que estão mergulhados agora no seu comércio, trabalhando muito, e de repente não tem uma alternativa. Sim. É, Fábio. E como é que funciona a questão, assim, dos horários? A pessoa pode ficar na recriação, não, eu quero deixar uma tarde, ou não, é só horas. Como é que funciona tudo isso? A gente, hoje, eu não consigo, tem muitos pais que estão pedindo contraturno, né? Só que eu não tenho ali a estrutura, né, Rossani, para oferecer, não tenho um local de descanso, eu tenho o banheiro que eles podem usar, mas também a estrutura para oferecer um contraturno, eu gostaria muito de poder receber as crianças, porque eu sei, a minha mãe é comerciante, eu sou comerciante, eu sei que bate o desespero que não tem escola, não tem com quem deixar. Eu gostaria muito, mas hoje eu não posso oferecer um contraturno. Tem muitos pais me pedindo, por enquanto a mídia não pode. O que é a mídia? É um espaço de recriação que a criança pode ficar lá, de 30 minutos até 4, 5 horas, o pai decide, entendeu? Só que eu não posso esticar muitos períodos por conta disso, por causa da estrutura do parque. Mas nós trabalhamos hoje com pacotes de minutagem. O que eu penso? Ah, uma mãe tem que ir para Paranaguá resolver alguma coisa, deixa ali, uma horinha, duas horinhas. Mercado, ah, preciso ir no salão, não tem com quem deixar a criança. Deixa ali, coisas rápidas, que a gente consegue ajudar as mães nesse tempo. Nós temos pacotes de 30 minutos, uma hora e uma hora e meia. Aí o pai decide se ele quer deixar, pode ultrapassar também o tempo, que o sistema começa a contar conforme o pacote que a pessoa contrata. Então, a ideia é que seja rápido, né, entre aspas. E também a gente oferece, o que que hoje eu posso oferecer para as crianças? A gente dá água para elas, né? A água é liberada, porque a gente sabe que criança correndo, eles suam demais, eles passam muito calor, então a água, outros parques eles vendem água, né? Eu optei por dar água, porque eu sei que a água não é um artigo de luxo, a água é necessidade. Então, a gente dá água para as crianças, então a gente avisa, ó, quer estar com sede? Pede para a tia que a tia te dá água. E tem algumas coisas gostosura, né? Doce, eu não tenho, assim, comida para oferecer, eu não posso ali, porque a loja não tem essa estrutura, não me permite, entendeu? Essa é a ideia. Mas isso é bacana que você falou, porque tem essa flexibilidade, né? Não é algo engessado. Preciso, olha, de repente vou, vai ser duas horas, Fábio, não vai ser uma hora e meia. Posso deixar? Pode. Então, isso é bacana, porque é um novo conceito e é uma nova possibilidade para as pessoas, né? De repente, essa mãe, eu me coloco muito nesse lugar, não tem família perto para deixar, enfim, precisa ali dar uma, né? Fazer uma reunião, alguma coisa, e agora, né? Vai entrar as férias. Então, eu creio que o teu movimento vai aumentar muito e que seja assim, né? Deus te ouça, a ideia é essa. E que seja assim. A gente está ali para ajudar, tanto os pais e proporcionar diversão para as crianças, né? Os minutos que elas passam ali, o que eu tenho observado, é que depois de uma hora, a criança já usou todos os brinquedos. Aí, o que eu estou começando a fazer? A gente faz brincadeira, né? A gente faz atividades para movimentar. Você sabe que a criança se entendia muito rápido, ela perde o foco muito rápido. Então, a gente tem essa pegada de fazer brincadeira, de colocar uma música, a gente pergunta que música que você gosta, já para a criança já dançar. Então, a gente tem essa interação constante com eles. Interação constante. E não é só receber a criança, ah, brinca aí, não. A gente tem essa preocupação da criança se divertir mesmo, dela sair dali e ficar sonhando com o midi. E da mãe falar, vou no mercado, ela já fala, eu quero ir junto, porque ela sabe que lá vai ter o midi, entendeu? Não, essa sacada foi perfeita. Sim, sim. Foi perfeito. Esse sonho iniciou, né? Na verdade, a gente nem sabia que tinha esse sonho, porque foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje, eu vejo que o midi foi, caiu para mim na hora certa. Eu recebo muita criança ali com autismo, e as crianças com autismo, elas têm uma sensibilidade maior, né? Então, eu vejo a carinha deles ali. Eu me senti, assim, realizada, Rossane, de receber esse público que eu não tinha contato nenhum, a não ser, às vezes, eu via de longe, e hoje eu tenho contato com eles, e eu posso dizer, assim, que é mágico, assim, o olhar deles, quando eles entram ali, eles ficam, assim, fissurados nos brinquedos, no começo dá medo, daí eles superam os medos. Nós temos uma cliente que se chama Antonella, e ela, desde que abriu, ela vai, toda semana. Até a gente, quando ela não vai, a gente sente falta dela. E ela tinha muito medo de ir no brinquedão, porque, às vezes, a estrutura assusta, né? Às vezes. Uma criança, né, tipo, vê aquela estrutura, acha que é alta, acha que não consegue. Pra eles, o desafio é maior. Pra eles, o desafio é maior do que... E aí, ela foi, e ela foi no brinquedo, o pai dela, coitado, tem 1,80m, teve que se desdobrar do brinquedo, né? Porque ela se sentiu segura com ele. E foi, e assim, o olhinho dela, assim, de ter conseguido, de ter descido o tobogã, o meu brinquedo, ele tem 3,70m de altura. Então, assim, foi... Eu me emocionei quando ela conseguiu, porque todo dia que ela ia lá, ela falava, Antonella, vamos do brinquedo? Ela falou, não, 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 não. Mas a gente via que ela queria, mas ela... Queria, mas o medo era maior. O medo era maior. E ela foi 3 vezes nesse dia, e assim, até comentei com a mãe dela, falei, eu não acreditei que a Antonella subiu no brinquedo. Então, a gente ia acompanhar essa superação, né, das crianças, o desenvolvimento. Eu estive conversando também com um psicólogo, ele levou a filha dele lá, o doutor Guilherme, e eu perguntei pra ele, né, ele falou, não, esse ambiente aqui, pra eles, é maravilhoso, porque estimula, eles superam, né, os desafios. Então, assim, eu acabei, eu tô tendo essa pegada que eu não imaginei que eu ia ter, de me preocupar com eles, né, de poder proporcionar pra eles momentos de superação e de diversão, né. Tá ultrapassando o que você tinha sonhado. Tá ultrapassando. Tá ultrapassando, com certeza. Que lindo, que lindo, Fábio. Olha, que legal. E eu vi, gente, se vocês ainda não acompanham a Fábio, a Mídia, acompanha no Instagram, porque tem tudo, tudo é você posta, as fotinhos, tudo. É muito lindo. E eu vi agora que você tem mais um diferencial, que a gente vai aproveitar pra falar aqui. Você tá oferecendo também os pacotes pra aniversário, né? Sim. Muita gente me procurou querendo fazer a festa ali. Mais uma vez, eu não tenho a estrutura que eu gostaria de ter pra fazer uma festa, com mesa, cadeira, convidados, e afins. Aí o que a gente pensou? Poxa, as crianças, eu não sei você, quando eu vou nas festas de aniversário com meus filhos, eu chego em casa, qual a primeira coisa que eles falam? Mãe, tô com fome. Falei, a gente acabou de sair do aniversário, eles não comem. Eles não comem. Eles ficam brincando, eles ficam correndo. Então o que a gente pensou? Juntar o útil ao agradável, né? As horas do parque, que os pacotes são de três horas de diversão ali. E aí, depois, na saída, cada convidado leva um kit festa, que é o salgado, o doce, o refri, o bolo. Ele vai personalizado e com uma lembrancinha. Então eles vão lá, brincam, se divertem, sumam, montem na saída, eles levam e podem comer em casa. A gente fez um teste, né, com o aniversário do meu sobrinho. As crianças super adoraram, a gente fez brincadeira, porque três horas de parque também, né? Chega uma hora que... Quando eu vi que eles estavam já correndo, não estavam mais focando nos brinquedos, eu fiz atividade. Daí, deu super certo. Daí, a gente separou, né, meninos e meninas, e fizemos várias atividades. E no final, cada um levou a marmitinha pra casa e foi assim, chegaram em casa e comeram o que eles não comem na festa. Então, é um aniversário diferente, né? É um aniversário que a criança pode ir se divertir, levar os amiguinhos. Sim, é aquele aniversário que você quer fazer só pros amiguinhos, né? Só pros amiguinhos. Você quer fazer uma festinha só pras crianças. Nem sempre você quer fazer em casa, porque dá uma trabalheira. Uma trabalheira, sujeira. Você não tem brinquedo, porque você quer alugar. Tem alugar. Você tem que alugar brinquedos. Aí, se chove, você já não pode. Você já não consegue. Aí, você só aluga um ou dois. Você não pode alugar um monte. Aí, eles brincam meia hora, canso. Daí, perguntam o que eles podem fazer. Quebram a casa da gente inteira. E tá tudo certo. Mas, enfim, a ideia do aniversário, eu acompanho lá todas as redes sociais. Falei, olha, que sacada maravilhosa. Deu super certo. O pessoal ainda tá achando estranho, porque eles querem levar bolo. Por exemplo, eu não posso levar bolo ali porque o meu piso todo é de grama sintética. E eu não tenho local pra colocar bolo nem doce porque eu não posso levar a comida pra dentro do parque. Não combina. Aí, a gente já tá bolando um bolo fake, né? Só pra cantar um parabéns, né? Porque aniversário tem que ter parabéns, né? Pras fotos e tal. Pras fotos, aham. Então, a gente tá bolando. A gente tá caminhando conforme a gente tá aprendendo também, né, Rosane? A gente não sabe a nada. Sim, é um sonho que aconteceu em menos de quatro meses. Menos de quatro meses. Então, ainda tem muita coisa pra você fazer de diferente. Então, aí eu uso minhas cobaias, né? Meu sobrinho foi o meu cobaia, né? Então, deu super certo. Quem produz as coisas, os docinhos, eu tô pegando do trio docinho. Fechei com ela uma parceria que eu acho maravilhoso os docinhos dela. Já teve aqui também. Já veio. Ela é maravilhosa. Aí, quem faz o bolo salgado é a minha mãe, né? Que é cozinheira. Sim. Da minha mãe, eu assino embaixo. Então, assim, são coisas com muita qualidade, muito carinho, muito amor. E as crianças, com certeza, vão chegar em casa e não vão reclamar que são com fome. Porque elas vão levar a comida do aniversário, entendeu? Ai, que joia. Ficou muito bom. Olha, Fábio, eu só tenho a agradecer a você, né? Por essa oportunidade de você vir aqui fechar a loja pra estar hoje com a gente. Pra contar um pouquinho, né? De todo esse teu sonho que hoje tá acontecendo. Então, a gente fica muito contente também. E, Fábio, antes de você sair, eu gostaria que você deixasse uma diquinha pras pessoas que decidem empreender, pras pessoas que decidem levar. Enfim, alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar pra gente encerrar esse programa de hoje? Olha, a dica que eu tenho, assim, eu desejo pra todo mundo que quer empreender que tenha do lado, do seu lado, a pessoa que eu tenho hoje, que é o meu parceiro, né? Sem ele, nada disso teria acontecido. A gente entrou de cabeça, mergulhou de cabeça nesse projeto. Que é um projeto pessoal, né? Que transcendeu pras pessoas. E hoje a gente consegue ver que não era só um sonho nosso, era o sonho de muita gente. Poxa, chegam lá e falam, não tinha um lugar assim, eu tinha que ir pra Matins, eu tinha que ir pra Pararaguá, e é longe com essas estradas. Então, assim, hoje a gente proporciona pras pessoas de Pontal, que é o lugar que a gente vive. Eu amo Pontal, né? Eu gosto muito de morar aqui. Eu nunca tive a ideia de ir embora daqui. Eu sempre fiquei pensando, vamos trazer as coisas pra cá, pros moradores poderem aproveitar. A gente vai estar, o ano inteiro, não vamos estar só na temporada, né? Então, a gente vai proporcionar pras pessoas durante todo o ano esses momentos. Vamos estar inovando junto com o pessoal. aceitamos feedbacks, né? Que o pessoal, ideias que as pessoas tenham, porque pra gente também tudo é novo, né? A dica que eu tenho é, se você tem alguém do lado que abraça você e sonha com você, como eu tenho, que é a pessoa muito especial na minha vida, Rosane, vai sem medo. Vai com medo também. Vai com medo, porque se a gente tivesse deixado o medo tomar conta da gente, a gente não tinha feito. Então, assim, eu já tive a experiência de montar um negócio e dar super errado, e eu fiquei muito frustrada e eu estou tendo essa experiência de montar um negócio e está dando super certo, entendeu? Então, assim, se você tem um sonho, se você tem uma sementinha dentro de você, vá atrás, corra, idealize, pesquise muito, que com certeza, se existe dentro de você, é porque vai dar certo. Ai, que linda. E eu gostei muito desse fechamento que você faz agora dizendo assim, eu já tive um negócio frustrado e mesmo assim... Já tive. Não te barrou de você acreditar numa nova possibilidade e num novo amanhecer. Exatamente. Isso que é o mais legal de tudo. Sim. Senão, às vezes, a gente se fecha por uma situação e, de repente, a gente perde uma grande oportunidade, né? Sim. Então, parabéns. Parabéns, Fábio. Parabéns pra Midi e que Deus continue abençoando a vida de vocês e os negócios de vocês e eu tenho certeza que quando se faz com amor não tem porque não dá certo. Parabéns. Obrigada. Coração. Eu queria convidar, né, o pessoal pra ir lá conhecer quem não conhece nos seguir nas redes sociais que é midi.recreacãoinfantil. Eu sempre tô postando lá Eu Que Cuido da Rede Social e convidar todo mundo pra ir conhecer, pra se divertir com a gente porque é isso que a gente quer proporcionar, momentos de alegrias que vão virar memórias eternas, né? Ai, que lindo. E, ó, aproveita esse recadinho, hein? Não esqueça. Siga a Midi, siga o Programa Elas, acompanhe os nossos trabalhos, acompanhe o trabalho que a Fábio tá trazendo tão diferenciado pra Pontual do Paraná porque é através do nosso incentivo e da nossa colaboração é que a gente pode fazer realmente um litoral, uma cidade diferente pra nós pontalenses e nós que moramos aqui no nosso litoral. Mais uma vez, muito obrigada, Fábio. A nossa gratidão a você que tá aqui toda semana acompanhando o Programa Elas e que não deixe, tá? De seguir, de acompanhar, de ativar o sininho aí pra receber as notificações do nosso programa e acompanhar histórias lindas como a da Fábio e da Midi Recreação. Até semana que vem! Música 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 Música